Bom dia, senadores, senadoras, quem me tratou primeiro como investigada foi essa CPI, que quebrou os meus sigilos e deixou expresso no requerimento a minha condição de investigada. Eu já prestei depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados, já entreguei documentos perante as autoridades investigativas, a CGU, a TCU e também a essa CPI, e, portanto, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Legenda Adriana Zanotto